Extremamente importante. Tudo que foi mencionado aqui, a gente precisa ter muita atenção, a gente precisa garantir que algo vai ser feito. Mas quando a gente fala de qualidade, há um tempo atrás, qualidade era assim, o operador, falando do operador, fez, não fez. Fez confirmação positiva? Sim. Seguiu o script? Sim. Não. Teve até uma pergunta aqui relacionada à não conformidade. Hoje, no momento que nós estamos, onde o cliente tem que estar no centro, porque ele é o grande responsável por alavancar ou, enfim, deixar que a nossa empresa vá para um caminho que não é o melhor, ter a voz do cliente, entender a sua dor e a necessidade, como colocado pelo Tiago, independentemente do canal que ele está acessando, pode ser uma rede social, onde a gente sabe que ele está lá para desabafar, única e exclusivamente. E que nós sabemos que, por trás disso, existem pessoas, a operação, a atuação humana não vai deixar de existir, mesmo que as tecnologias estejam aí a todo vapor. A gente precisa encarar que aquele modelo convencional, mais antigo, de sim, não, de não conformidade, ele cai um pouco. A gente precisa saber o que está por trás daquele agente que não conseguiu trazer a melhor solução para o cliente ou que ele demorou mais para poder trazer uma resposta ou que ele está se perdendo no momento de acessar os sistemas ou as telas dos sistemas para levar a resposta para o cliente. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é a questão da jornada. A gente precisa, a gente comentou um pouquinho antes disso, não esquenta, a gente precisa partir do princípio, e passando pela necessidade do cliente, pela dor do cliente, a gente tem que ouvir a operação, a gente tem que ouvir o que está acontecendo com aquele cara que está ali na PA, como a Fernanda falou, já teve oportunidade de estar desse outro lado. Então, é olhar a jornada como um todo. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui.